Eu não sou de nenhuma. Eu já fui da igreja Batista e quando eu tinha 10 anos, perguntei para a professorinha por que que Cristo precisava de dinheiro se ele era um espírito. Daí ela disse que eu estava endemoniado. Daquele dia em diante eu odeio religião. A senhora não gosta de jeito nenhum? Não. Eu falo com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, mas essas pessoas que ficam aí falando em nome de Deus, que vão maltratar os outros em nome de Deus, são tudo umas mentirosas, umas idiotas retardadas. Então essa senhorinha aqui, ela claramente tinha uma dúvida um dia a respeito de dinheiro, como ela disse. E faltou sabedoria para a pessoa responder para ela. Então quando juntou uma pessoa que não tinha informação com uma pessoa que buscava informação, resultou nesse conflito aí. A Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Essa senhora claramente está muito magoada porque ela viu que pessoas estavam envolvendo Deus e dinheiro e ela não entendeu que não era Jesus Cristo que precisava do dinheiro. A Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, nós somos generosos e ajudamos a igreja para que pessoas possam ser ajudadas também, para que a obra possa continuar. Eu tenho certeza que essa senhorinha, ela tem razão. Jesus é um espírito, né? Jesus, ele está lá no céu, ele não precisa de dinheiro. Só que para falar dele, para a igreja funcionar, precisa. Então assim, a igreja precisa pagar a luz, a estrutura, pagar o som. Tudo isso é necessário para que funcione e continue alcançando vidas. O recurso é necessário para que a obra avance. E tem pessoas que realmente são má-intencionadas, mas essas pessoas vão pagar a conta dela com Deus. Então assim, realmente ela tinha uma dúvida e as pessoas não souberam explicar para ela a função do dinheiro na igreja. E por causa disso, ela também nunca mais procurou. E infelizmente, ela está ferida até hoje. Mas eu espero que o senhor possa alcançá-la e mostrar para ela que o amor de Cristo vai muito além de dinheiro e muito além de desavenças.